Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente E o nosso tema é Essa pessoa volta pra minha vida? Eita, olha isso Vamos descobrir se essa pessoa volta pra sua vida? Mentaliza aí e vamos ver se essa pessoa volta pra sua vida, tá? Canal Enigma do Oriente Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá? Até mesmo pra ele voltar, hein pessoal? Ele ou ela Vamos ver se essa pessoa volta pra sua vida Mentaliza a sua realidade e vamos descobrir juntinhos aqui Lembrando a vocês que Dia 18 do 9 Vai ser feito um trabalho coletivo pra área amorosa, tá? Apenas R$ 70,00 O trabalho é com a energia da Dona Maria Padilha, tá? Venha fazer parte do nosso canal E vamos participar do trabalho coletivo Valor R$ 70,00 somente para os inscritos, tá? Vamos ver se essa pessoa retorna pra sua vida Se ela volta pra sua vida Segue a gente lá no Instagram também O Instagram Enigma do Oriente É um Instagram legal Onde tem live de segunda a sexta-feira Uma live já consagrada pelo pessoal do Instagram Canal Enigma do Oriente Bom, vamos ver aqui Se essa pessoa vai retornar pra sua vida Muita gente curiosa aí, né? Vamos ver juntinhos aqui Vamos descobrir Bom, os três montinhos foram feitos Montinho 3, o cristal branquinho Montinho 2, a moedinha E montinho 3, a... montinho 1 A pedrinha marrom, ok? Mentaliza aí E vamos descobrir juntos aí Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção marrom A opção número 1, tá? Se essa pessoa volta pra sua vida Vamos descobrir juntinhos aí Vamos lá, gente Pra quem escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa volta pra sua vida Gente, aqui essa pessoa está morrendo de saudade de você Essa pessoa, ela está à espera do amor Do seu amor, na verdade Essa pessoa quer ter felicidade ao seu lado, tá? Essa pessoa fica pensando muito no passado Ela quer um novo início com você Um início apaixonado Ela quer uma aliança Tem muito desejo sexual Essa pessoa, ela quer ter uma grande oportunidade com você Pra consertar as coisas Essa pessoa quer um início ou um reinício Ela quer ter alegrias ao seu lado Eu vejo ela marcando o encontro Eu vejo ela se comunicando Eu vejo uma movimentação favorável Pra vocês se encontrarem Eu vejo que essa pessoa tem ciúme de você E quer ter alegria ao seu lado, tá? Essa pessoa, ela vai se movimentar sim Volta pra sua vida Porque tem amor, tem sentimentos Essa pessoa está apaixonada por você Ela gosta da sua energia Ela gosta do seu brilho Ela quer celebrar esse amor com você E tirar esse desgaste Essa distância que vocês estão, tá? Mais uma vez a carta se repetiu aqui Essa pessoa vai se comunicar com você Ela tem muito desejo Ela vai se comunicar Ela vai vir, ela te vigia Essa pessoa, ela vai agir um pouco no racional Não vai se entregar totalmente Mas a carta é repetindo aqui também Sucesso pra vocês dois Ou seja, essa pessoa retorna assim pra sua vida Parabéns aí pra quem escolheu a opção número um Essa pessoa tá nos seus caminhos, ó E volta e não demora Tá bom? Pode me cobrar depois, hein? Claro que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Opção 2, a moedinha Se essa pessoa retorna pra sua vida Vamos descobrir juntinhos Então pessoal, vamos ver se essa pessoa volta pra sua vida Aqui eu vejo encontro entre vocês Eu vejo vocês conversando Eu vejo essa pessoa Tá muito triste sem você Ela quer encontrar você Pra vocês solucionarem qualquer problema que estiver acontecendo Problema, tá gente? Não vai demorar muito Eu vejo o momento de vocês colherem, tá? O momento é de colheita Vocês vão solucionar os problemas Todos os problemas de vocês Todos os problemas vão ser solucionados Eu vejo abertura de caminhos em relação a você Essa pessoa pensa demais em você Ela pensa em voltar pra sua vida, tá? Eu vejo novos inícios Eu vejo que essa pessoa Ela sente que tá carregando o mundo nas costas Tem ciúme de você Fica te vigiando Fica querendo saber onde você está, tá? Essa pessoa tem sentimento por você Essa barreira que tem Esse sacrifício todo Eu vejo que vai ser solucionado Para que essa pessoa retorne pra sua vida Você tem que ter esse encontro com ela E botar a conversa em dia Por quê? Tem muito desejo Tem amor Tem paixão Mas também tem muita energia negativa Então quer dizer Ninguém tem razão Uma hora você tá com razão Outra hora ela tá com razão E com isso os dois ficam errados Ninguém aceita o erro um do outro Vocês tem que sentar e conversar Pra poder chegar a uma solução Fazendo isso Existe amor o suficiente Pra essa relação durar aí, tá? Então, ou seja Você tem que realmente Conversar A conversa aqui é o melhor caminho Mas a pessoa vai te procurar Ela volta pra conversar com você Porque existe amor Existe paixão E ela sim Tem desejo de consertar as coisas, tá? Lembrando Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Opção 3 Vamos descobrir juntos Se essa pessoa volta Pra sua vida Vamos aí descobrir Se esse ser humano retorna Canal Enigmas do Oriente Participa da nossa live lá Lá no Instagram Enigmas do Oriente E essa semana também Começa as lives Aqui no canal do Youtube, tá? Vamos lá Pra você que escolheu aqui A opção número 3 Se ela retorna pra sua vida Gente, essa pessoa Ela já te vigia É uma pessoa que Ela quer se comunicar Ela tá esperando Um momento ideal Pra se comunicar Ela está no racional Mas ela gosta de você Só que ela tá fria Porque ela não sabe Como vai ser recebida Eu vejo essa pessoa Ela tem muito desejo Por você Ela sabe que tá no caminho certo Ela quer ter vitórias com você Movimentação favorável Tem amor Tem muito desejo sexual Por isso que ela quer Voltar pra sua vida Por quê? Você é a completa, tá? Essa pessoa se sente Se sente completa Quando está com você E por isso que vai levar Esse sentimento Vai fazer ela entrar Em contato com você Veja alegrias no caminho Você tá esperando esse contato Você realmente não vê A hora que ela retorne E aqui eu falo Vocês vão ter um encontro sim E esse encontro Vai fazer bem pra vocês Depois desse encontro Vocês vão se acertar Eu vejo prosperidade, tá? Eu vejo felicidade Eu vejo uma harmonia Entre vocês Essa pessoa quer ter um novo início Ou reinício com você Como eu falei Ela tá com a visão diferente Ela tá com mais intensidade Ela sabe que vai ter vitórias Nessa ação que ela vai ter Ela tá mais ambiciosa Ela tá com foco nessa relação E essa relação Vai ter um início sim, tá? Eu vejo que essa pessoa Te deseja Essa pessoa quer uma estabilidade Com você, tá? Ela tá carregando o mundo Nas costas Porque ela não sabe O que faz Sem você Sem a sua presença Tem amor aqui, tá pessoal? Tem amor Essa pessoa pensa demais em você Está longe de você E essa longitude Faz essa pessoa Ficar totalmente Desesperada, né? Por isso que ela vai retornar Pra sua vida Mas eu quero lembrar vocês Que se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qual que é magia Qual que é feitiço Esse é o canal Anigma do Oriente Meu nome é Igor Silva Gratidão por vocês estarem aqui Seguindo o canal